A paz do Senhor, gente, sejam bem-vindos a nossa leitura de hoje. Que bênção, né? Nós estamos iniciando o novo mês, graças a Deus. E hoje nós vamos fazer uma leitura de um único salmo. O salmo de número 119. Eu não sei se você sabe, mas esse salmo, ele é o maior salmo da Bíblia, né? Em termos de versículos, sabe quantos? 176. E vamos lê-lo todo hoje. Talvez ao fundo vocês ouçam. Estamos tendo um ensaio de coral aqui neste momento que eu estou fazendo a leitura. Talvez vocês ouçam aí o pessoal ensaiando. Mas vamos lá. Eu peço que o Espírito Santo de Deus também te visite neste momento. Que ele toque a sua vida, que ele te abençoe. E que seja uma bênção essa leitura pra você. Em nome de Jesus. Vamos juntos? Salmo de número 119. Como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem a seus preceitos e o buscam de todo o coração. Não praticam o mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregaste de seguir fielmente tuas ordens. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam teus decretos. Então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os seus mandamentos. Eu te darei graças por viver corretamente à medida que aprender teus justos estatutos. Obedecerei a teus decretos. Por favor, não desistas de mim. Como pode o jovem se manter puro obedecendo a tua palavra? Senhor, de todo o meu coração te busquei. Não permitas que me desvie de teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor. Ensina-me teus decretos. Recitarei em voz alta todos os estatutos que nos deste. Alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos. Tanto quanto com muitas riquezas. Meditarei em tuas ordens e reflitirei sobre teus caminhos. Terei prazer em teus decretos e não me esquecerei de tua palavra. Trata teu povo com bondade, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou um estrangeiro na terra. Não escondas de mim teus mandamentos. Versículo 20 Sempre tenho intenso desejo por teus estatutos. Tu repreendes os arrogantes. São malditos os que desviam de teus mandamentos. Não permitas que zombem de mim e me desprezem. Pois tenho obedecido a teus preceitos. Até os príncipes se reúnem e falam contra mim. Mas eu meditarei em teus decretos. Tenho prazer em teus preceitos. Eles me dão conselhos sábios. Estou prostrado no pó. Restaura minha vida com tua palavra. Relatei meus planos a ti e me respondeste. Agora ensino-me teus decretos. Ajuda-me a entender tuas ordens e eu meditarei em tuas palavras. Minha alma chora de tristeza. Fortalece-me com tua mão. Afaste de mim o caminho da mentira. Dá-me o privilégio de conhecer a tua lei. Escolhi o caminho da verdade. Decidi viver de acordo com teus estatutos. Apego-me a teus preceitos, Senhor. Não permitas que eu seja envergonhado. Buscarei teus mandamentos. Pois tu aumentas meu entendimento. Ensina-me teus decretos, ó Senhor. E eu os guardarei até o fim. Dá-me entendimento e obedecerei a tua lei. De todo o coração aporei em prática. Faz-me andar em teus mandamentos. Pois neles tenho prazer. Dá-me entusiasmo por teus preceitos. E não pela ganância. Desvia meus olhos de coisas inúteis. E restaura-me por meio de tua palavra. Confirma a teu servo a tua promessa. Que fizeste aos que te temem. Afasta-me de meus caminhos vergonhosos. Pois teus estatutos são bons. Anseio por obedecer as tuas ordens. Restaura minha vida por tua justiça. Senhor, dá-me o teu amor. A salvação que me prometeste. Então poderei responder aos que me insultam. Pois confio em tua palavra. Não retires de mim a palavra da verdade. Pois teus estatutos são minha esperança. Continuarei a obedecer a lei. A tua lei para todos sempre. Andarei em liberdade. Pois me dediquei às tuas ordens. Falarei a teus preceitos. Falarei de teus preceitos a reis. E não me envergonharei. Como tenho prazer em teus mandamentos. Como eu os amo. Celebro teus mandamentos. Que amo. E teus decretos. E em teus decretos medito. Lembra-te da promessa que fizeste a este teu servo. Ela é minha esperança. Ou a promessa renova minhas forças. Ela me consola em minha aflição. O tempo todo os orgulhosos me desprezam. Mas eu não me desvio da tua lei. Medito em teus estatutos. Tão antigos. Ó Senhor. Eles me consolam. Fico furioso com os perversos. Pois eles rejeitam tua lei. Teus decretos são o tema da minha. O tema de minhas canções. Na casa onde tenho vivido. À noite penso. Em que tu és Senhor. Portanto obedeço a tua lei. Assim passo meus dias. Obedecendo as tuas ordens. Senhor. Tu és minha herança. Prometo obedecer as tuas palavras. Busco teu favor de todo o coração. Tem misericórdia de mim. Como prometeste. Refleti sobre o rumo de minha vida. E resolvi seguir teus preceitos. Eu me apressarei. E sem demora obedecerei a teus mandamentos. Os perversos tentam me arrastar. Mas não me esquecerei de tua lei. Levanto-me a meia noite para te dar graças. Por teus justos estatutos. Sou amigo de todos que te temem. Dos que obedecem as tuas ordens. Ó Senhor. O teu amor enche a terra. Ensina-me teus decretos. Muitas coisas boas tem-me feito Senhor. Como prometeste. Versículo 66. Ensina-me bom senso. E dá-me conhecimento. Pois creio em teus mandamentos. Antes de me disciplinares. Eu vivia desviado. Agora porém. Sigo tua palavra de perto. Tu és bom. E fazes somente o bem. Ensina-me teus decretos. Os arrogantes mentem a meu respeito. Mas eu obedeço as tuas ordens de todo o coração. O coração deles é tolo e insensível. Mas eu tenho prazer na tua lei. O sofrimento foi bom para mim. Pois me ensinou a dar atenção a teus decretos. Tua lei é mais valiosa para mim que milhares de peças de ouro e de prata. Tu me fizeste. Tu me formaste. Dá-me entendimento para aprender teus mandamentos. Que eu seja motivo de alegria para os que te temem. Pois em tua palavra depositei minha esperança. Eu sei, ó Senhor, que teus estatutos são justos. Tu me disciplinastes por tua fidelidade. Agora, que o teu amor me console, como prometeste a este teu servo. Cerca-me de tua compaixão para que eu viva, pois tenho prazer em tua lei. Sejam envergonhados os arrogantes que mentiram a meu respeito. Eu, porém, meditarei em tuas ordens. Unam-se a mim todos que te temem, os que conhecem teus preceitos. Que eu seja inculpável na obediência de teus decretos. Então jamais serei envergonhado. Versículo 81 Estou exausto de tanto esperar por teu livramento, mas depositei minha esperança em tua palavra. Meus olhos se esforçaram para ver tua promessa se cumprir. Quando me consolarás, mesmo enrugado como uma vasilha de couro na fumaça, e não me esqueci de teus decretos? Até quando terei de esperar? Quando castigará os que me perseguem? Os arrogantes que não seguem tua lei abriram covas fundas para me pegar. Todos os teus mandamentos são confiáveis. Protege-me dos que me perseguem sem motivo. Quase acabaram comigo, mas eu não abandonei tuas ordens. Por teu amor, preserva a minha vida. Então continuarei a obedecer teus preceitos. Tua palavra eterna, ó Senhor, está firme nos céus. Tua fidelidade se estende de geração a geração. Ela é duradoura, como a terra que estabeleceste. Teus estatutos permanecem até hoje, pois tudo está a serviço de teus planos. Se tua lei não fosse meu prazer, eu teria morrido em meu sofrimento. Jamais me esquecerei de tuas ordens, pois é por meio delas que me dás vida. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado tuas ordens. Embora os perversos fiquem à espreita para me matar, meditarei em teus preceitos. Percebi que até mesmo a perfeição tem limite, mas não há limite para teu mandamento. Como eu amo a tua lei, penso nela de dia e de noite. Teus mandamentos me fazem mais sábios que meus inimigos, pois sempre me guiam. Sim, tenho mais prudência que mestres, pois vivo a meditar em teus preceitos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço as tuas ordens. Recuso-me a andar em todo o caminho mal, a fim de obedecer a tua palavra. Não me afastei de teus estatutos, pois me ensinaste bem. Como são doces as tuas palavras, são mais doces que o mel. Tuas ordens me dão discernimento, pois odeio todo o caminho falso. Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Prometi uma vez e volto a prometer. Obedecerei a teus estatutos, pois eles são justos. Sofri muito, ó Senhor. Restaura minha vida como prometeste. Senhor, aceita minha oferta de louvor e ensina-me teus estatutos. Minha vida está sempre por um fio, mas não me esquecerei de tua lei. Os perversos me prepararam armadilhas, mas não me desviarei de tuas ordens. Teus preceitos são meu tesouro permanente, são o prazer do meu coração. Estou decidido a cumprir teus estatutos até o fim. Odeio pessoas inconstantes, mas amo a tua lei. Tu és meu refúgio e meu escudo. Tua palavra é minha esperança. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, pois obedecerei aos meus mandamentos, mandamentos de meu Deus. Sustenta-me como prometeste, Senhor, para que eu viva. Não permitas que minha esperança seja frustrada. Sustenta-me e serei salvo. Então meditarei continuamente em teus decretos. Rejeita-me, porém, ou rejeitastes, porém, todos que se afastam de teus decretos, os que só enganam a si mesmos. Removes os ímpios da terra como coisa desprezível, por isso amo teus preceitos, estremeço de medo de ti. Tenho temor reverente por teus estatutos. Não me entregues a meus inimigos, pois tenho feito o que é justo e certo. Garantas o bem deste teu servo. Não permitas que os arrogantes me oprimam. Meus olhos se esforçam para ver teu livramento, o cumprimento de tua promessa. Sou teu servo. Trata-me conforme teu amor e ensina-me os teus decretos. Dá discernimento a este teu servo. Então entenderei teus preceitos. Senhor, é tempo de agires, pois violaram a tua lei. Por isso amo teus mandamentos. Mais que o ouro, mais que o ouro puro, cada um de teus mandamentos é reto. Por isso odeio todo caminho falso. Teus preceitos são maravilhosos. Por isso eu lhes obedeço. O ensinamento de tua palavra esclarece. Até os ingênuos entendem. Abra a boca e suspiro, pois anseio por teus mandamentos. Vem e mostra-me tua misericórdia, como fazes por todos que amam o teu nome. Firma meus passos conforme a tua palavra, para que o pecado não me domine. Livra-me da opressão das pessoas. Então poderei obedecer as tuas ordens. Olha para mim com favor. Ensina-me teus decretos. Rios de lágrimas brotam de meus olhos, porque as pessoas não cumprem tua lei. Tu, Senhor, és justo e imparciais. Tu, Senhor, és justo e imparciais são teus estatutos. Teus preceitos são perfeitos, de todo confiáveis. Sou tomado de indignação, pois meus inimigos desprezam tuas palavras. Tua promessa foi plenamente comprovada, por isso este teu servo tanto a ama. Sou insignificante e desprezado, mas não me esqueço de tuas ordens. Tua justiça é eterna e tua lei é verdadeira. Quando aflição e angústia pesam sobre mim, enquanto prazer em teus mandamentos. Teus preceitos são sempre justos. Ajuda-me a entendê-los para que eu viva. Oro de todo o coração. Responde-me, Senhor. Obedecerei a teus decretos. Clamo a ti. Livra-me para que eu obedeça a teus preceitos. Levanto cedo, antes do sol nascer. Clamo e ponho minha esperança em tuas promessas. Desperto de madrugada para refletir em tuas palavras. Por teu amor, ó Senhor, ouve meu clamor. Restaura minha vida conforme teus estatutos. Pessoas más aproximam-se para me atacar. Elas estão distantes da tua lei, mas tu, Senhor, estás perto. E todos os teus mandamentos são verdadeiros. Sei há muito tempo que teus preceitos durarão para sempre. Vê meu sofrimento e livra-me, pois não me esqueci de tua lei. Defende minha causa e liberta-me. Protege minha vida como prometeste. Os perversos estão longe da salvação, pois não dão importância a teus decretos. Senhor, como é grande a tua misericórdia. Restaura minha vida conforme teus estatutos. São muitos os que me perseguem e me afligem, mas não me desviei de teus preceitos. Ver esses traidores me dá desgosto, pois não obedecem a tua palavra. Vê, Senhor, como eu amo as tuas ordens. Restaura minha vida por causa do teu amor. A própria essência de tuas palavras é verdade. Todos os teus justos estatutos permanecerão para sempre. Os poderosos me perseguem sem motivo, mas só diante de tua palavra meu coração treme. Alegro-me em tua palavra como quem descobre um grande tesouro. Odeio e detesto a falsidade, mas amo a tua lei. Sete vezes por dia te louvarei, porque teus estatutos são justos. Os que amam tua lei estão totalmente seguros e não tropeçam. Anseio por teu livramento, Senhor. Tenho cumprido teus mandamentos. Tenho obedecido a teus preceitos, pois os amo muito. Sim, obedeço as tuas ordens e a teus preceitos, pois vê tudo o que faço. Ó Senhor, ouve meu clamor. Dá-me entendimento como prometeste. Ouve minha oração. Livra-me conforme tua palavra. Que louvor transborde de meus lábios, pois tu me ensinas teus decretos. Vamos para a parte final dele? Que minha língua cante sobre tua palavra, pois todos teus mandamentos são justos. Estende tua mão para me ajudar, pois escolhi seguir tuas ordens. Ó Senhor, anseio por teu livramento. Tua lei é meu prazer. Que eu viva para poder te louvar e que teus estatutos me ajudem. Andei sem rumo, como ovelha perdida. Vem buscar teu servo, pois não me esqueci de teus mandamentos. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Vamos em frente, povo. Deus te abençoe. Fique na paz. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.